Thalita mandou essa pergunta aqui. Quando você descobre que recentemente outra empresa está utilizando a mesma marca que já é sua, está registrada, ou seja, a marca dela foi propiculada em 2020 e o registro definido em 2022, 8 de 2022. A outra empresa depositou o pedido de registro dela dia 7 de 2022 e está sob análise de mérito, porém não foi feita oposição nos 60 dias pela empresa que já detém o registro. Como proceder nesses casos? Bem relevante essa pergunta aqui da Thalita. Thalita, Thalita, então ou seja, se você quer ir nesse vídeo e você tem uma marca de fato já registrada, concedida pelo INPI, e você encontra outra empresa utilizando essa marca, aí já é um ponto importante que você tem que entender. O simples fato dessa outra empresa estar usando uma marca para vender produtos ou serviços dentro dos mesmos segmentos ou atividades que você atua com a tua marca e que você tem esse tipo de registrada, já causou um dano ao teu negócio, já é uma infração aos teus direitos básicos, legais, conforme concedido pelo INPI. Você quando ganha o direito de registro de uma marca, a exclusividade de uso de uma marca, você tem concessão de direito de uso exclusivo dessa marca por 10 anos em todo o território nacional. E ninguém pode usar essa marca sem que você licencie e permita isso. O uso sem teu conhecimento infringe sim os teus direitos. Não importa se você usa a marca, se você tem a marca registrada há um ano, usa essa marca há dois anos, e a outra empresa usa há 10 anos, mas nunca registrou. Só é dono, só tem direito de concessão da marca quem registra. E ela é uma concessão sim, você tem por 10 anos e pode renovar a cada 10 anos. Então só o simples fato de usar já causa um dano para você. Agora, essa pessoa, além de usar a tua marca, foi lá e está tentando fazer um novo registro. O fato de essa outra pessoa, essa outra empresa, entrar com um pedido de registro de marca, não dá nenhum direito de uso a ela. Ela continua infringindo o teu direito. Ela fez uma tentativa de registro no NPI, e isso dá para ela, isso pode até caracterizar uma concorrência desleal, se ela soubesse da tua existência. Mas o fato dela entrar com um pedido de registro da marca, não dá nenhum direito a ninguém. Você aí que solicitou um pedido de registro de marca hoje, você não tem um direito a partir do pedido. Você tem só uma precedência, uma preferência de ser dono daquela marca, de ter a concessão, mas você só tem apenas uma expectativa de direito. Você só vai ser realmente titular dos direitos daquela marca a partir do pedido concedido pelo NPI no final do processo. Então muito cuidado quando você tenta registrar uma marca para tentar salvar a tua marca por já ter outra registrada, isso é um tiro no pé. porque o que aconteceu aqui que a nossa seguidora trouxe, a Thalita, essa pessoa está cometendo um crime e ainda está tentando se apropriar de uma marca que não é dela. Isso pode, se a Thalita quiser mover uma ação judicial, isso vai dar dor de cabeça para outra empresa. Então como resolver isso? O que deve ser feito a partir disso? Então eu já te trouxe dois pontos aqui. Primeiro, só é dono da marca quem tem o registro concedido pelo NPI. Então essa empresa que entrou com o pedido de registro da marca igual a da Thalita, ela está igualmente, continua ainda infringindo os direitos da Thalita. Ela não tem direito nenhum só porque entrou com o pedido de registro. E a Thalita sim pode entrar, se for aprovada a marca, entrar com o pedido de anulação desse processo, mas agora ela não precisa esperar a marca ser aprovada. Ela pode entrar diretamente com uma ação judicial, a ação judicial pedindo liminar para cancelamento do pedido de registro e proibindo a outra empresa de usar a marca. Ela pode fazer isso agora, já. Não precisa esperar a decisão do NPI. Porque como eu falei, o simples fato de alguém entrar com o pedido de registro de marca não dá direito a essa pessoa a usar a marca. Você tem uma expectativa de direito. Então nesse exato momento, se você está com o mesmo problema que a Thalita, você encontrou alguém tentando registrar a marca tua, que já está registrada, perdeu o prazo de oposição, ou mesmo que ainda tem prazo de oposição, você não precisa esperar o processo dessa pessoa terminar no NPI. Você pode sim pegar uma ação judicial, entrar contra essa pessoa e exigir que ela pare de usar a marca imediatamente. Porque ela está infringindo o direito teu. Isso causa dano moral. E se ela está usando essa marca mais tempo, além do dano moral, você pode ainda buscar a reparação dos danos materiais causados, que seria o prejuízo financeiro que causou pra tua empresa e quanto ela faturou com a marca sua. Se ela tem uma loja que vendeu lá 50, 100 mil por mês durante um ano, ela faturou um milhão de reais com a tua marca. Isso é um dano material causado a você, porque você poderia ter faturado um milhão. Então, entenda, se você encontrou algum caso como esse, eu recomendaria, se você tem realmente a tua marca registrada, uma ação judicial sim. E eu posso te ajudar contra isso, tá? Manda uma mensagem abaixo aqui, tem um link que você pode falar com a minha equipe. Nós podemos te ajudar contra essas situações. Mas o que tem que ser feito, tá? Primeiro passo, fazer o preventivo. Olhar pra tua marca, olhar pro teu registro, ver se tá tudo ok o teu registro, se tá protegido nas classes certas, tá? Então, olhar se tá correto o teu registro de marca. Olhar se não tem outras classes vulneráveis, né? Que são atividades afins ao teu negócio, que essa pessoa pode ir lá e tentar registrar a marca em outras classes. Então, é fazer uma ação preventiva, um complice da tua marca, antes de fazer qualquer movimento judicial, tá? E após isso, avaliando a tua marca, avaliando preventivamente a proteção que você já tem, sim se faz um movimento de comprovar de fato que a pessoa tá usando ilegalmente a tua marca. Então, tem que coletar provas, construir provas, pra demonstrar que tá havendo uma infração aos teus direitos, que tá havendo um prejuízo aos teus direitos. Aí, a partir daí, sim, se move uma ação, com liminar pedindo que a pessoa pare de usar a marca, tá? E com base nisso, pedindo aí indenização pelo direito de uso indevido que aconteceu contra a tua marca, tá? Pelo menos, eu não posso garantir valores aqui, tá? Mas, uma ação por danos morais de marca, você pode ter e de reparação girando entre 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil. Temos um caso conhecido na internet, tá? Do decolando turismo, teve que pagar 50 mil de danos morais a decolar por uso indevido de marca, tá? Porque decolando e decolar tem o mesmo sentido, é a mesma marca, tá? E é só um exemplo. Eu não sei qual que é o teu caso, tá? Mas nós aqui na empresa podemos te ajudar na gestão disso, tá? Nossa empresa é especialista em entender tudo que envolve essas questões aí de conflito com a tua marca, tá? Fazer a gestão desses direitos pra vocês e junto com você indicar um advogado qualificado que vai defender teu caso, tá? Então, como eu falei, se quer que a gente cuide desse caso e evite que você tenha prejuízos aí com alguém usando a tua marca, abaixo aqui tem o link de contato, você pode falar com a minha equipe. Você vai primeiro lá com a minha equipe contratar um serviço, uma consultoria técnica especializada onde a gente vai avaliar o teu caso, tá? Então essa é a primeira etapa. Você vai contratar essa consultoria, essa análise processual, esse estudo de caso pra avaliar pra do teu caso, pra avaliar o risco, pra avaliar as vulnerabilidades que você tem e aí a gente já vai montar toda a estratégia do teu caso. A gente vai avaliar se o teu caso cabe uma ação judicial ou não, tá? Porque se a pessoa de fato está usando uma marca que fere direitos da tua marca registrada, eu te digo assim, 99% de chance sim cabe a ação judicial. Ela já causou um dano pra você. Ninguém pode alegar desconhecimento, tá? Existe uma lei muito clara do que pode ou não referente à marca. Então um empreendedor brasileiro, por mais que ele não saiba disso, ele deveria buscar esse conhecimento antes de abrir o negócio, antes de escolher uma marca. Todo empreendedor deveria, tá? Buscar, saber se aquela marca que ele escolheu pro negócio dele, ela já está ou não registrada antes de começar a usar de fato essa marca. Então se ele começou a usar uma marca sem se certificar disso, ele já cometeu um crime. E eu entendo, no meu entendimento, que há um agravante aí de ele estar tentando registrar uma marca que já está registrada. Isso pra mim, no meu entendimento, demonstra mais claramente que ele poderia ter consultado antes. Então se ele entrou no INPI, tentou fazer o registro, se supõe que ele sabe da coexistência, que ele sabe da marca da palita e que está tentando uma manobra ali técnica pra ter a marca registrada também, tá? Isso pra mim caracteriza má fé. Mesmo que ele pode dizer, ah, eu não sabia da marca da palita. Na minha opinião, não. Porque se existe um manual de marcas que lá no passo a passo do manual do INPI, que são as diretrizes pra registrar a marca, fala que você deve pesquisar, fazer a busca no INPI pra ver se não existe marcas anteriores igual a sua, subentende que antes de enviar um pedido de registro, essa pessoa deveria ter feito isso e deve ter feito isso. né? E mesmo assim tá tentando registrar uma marca similar, parecida à da palita. Beleza? Espero que eu tenha ajudado com esse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!